Fala oi gente, meu velho Oi gente, tudo bem? Ah, eu quero ir pra mim agora Oi gente, tudo bem? Oi linda, tudo bem? Eu tô bem, e você? Que bom! Vai, pergunta de novo Oi gente, tudo bem? Tudo bom! Que lindo, eu sou apaixonado com esse meu amor, sabia? É! É! Senta aqui Pra que? Fala assim, gente, eu vou gravar todos os desafios que vocês falaram Não vou, não Vou, vou, vou Fala assim Oi gente, tudo bem? No segundo vídeo do Ario Todo Dia Eu vou falar sobre o alongamento de cílios que eu fiz Eu era doida pra fazer porque eu tenho cílios loirinhos e bem pequenininhos, bem curtinhos Se eu não passar rímel fica muito estranho então eu já tava doida pra fazer mas quando eu decidi fazer muita gente me mandou mensagem Eu tive muitos feedbacks positivos e negativos sobre o alongamento de cílios Muita gente me aconselhou Ah, ele não faz porque é muito ruim porque faz os cílios caírem Me falaram várias coisas Mas daí eu falei assim Já que tem tanto lado bom como lado ruim eu vou testar e depois eu conto o que eu achei Antes de começar eu vou mandar os beijos pra quem me sugeriu esse vídeo Teve várias pessoas que me sugeriram mas foi antes de eu fazer esse negócio do alho todo dia Então eu não tenho mais os nomes das pessoas Ainda mais quando me mandam pelo Snapchat que apaga Então hoje duas pessoas me mandaram Foi a Ellen Correia e a Rafa de Miranda Então um super beijo pra vocês e muito obrigada por darem a sugestão de vídeo Tem uma semana que eu coloquei e vou mostrar pra vocês mais de perto Olha gente, eu fiz com a Fernanda na Dermaclean e ela é a mesma pessoa que fez a minha sobrancelha E a Fernanda, gente, ela tem assim um quê de natural, sabe? Tudo ela faz ficar muito natural Como vocês podem ver a cor da minha sobrancelha é muito natural E os cílios eu achei que ficou super, super natural Eu até esperava que ia ficar mais dramático Só que ficou super natural, gente Nem parece que é alongamento Só parece que eu tenho cílios maiores e o bom é que eles são pretinhos Então eu tô sem rímel, eu tô sem nada Não precisa de passar rímel E fica lindo assim Olha, tem uma semana que eu fiz Não soltou nada, nada, nada Ela pediu pra no dia que eu fizesse eu ficasse duas horas sem molhar E ela pediu também pra eu evitar banhos muito quentes Porque aquele vapor do banho, sabe? Ele faz o cílio cair Não pode dormir de bruço De bruço eu já não durmo por causa do silicone Incomoda muito, então eu já não tenho mais o hábito de dormir de bruço Mas olha só, gente Como ficou super natural, ficou muito bonito Eu tô de rímel só embaixo, tá? E em cima não tá, tá só os cílios mesmo A própria Fernanda me disse que poderia ser um pouquinho chato por isso, por eu não poder dormir de bruço Gente, mas eu tô assim, tô sentindo normal como se eu nem tivesse feito E eu achei que o resultado ficou muito natural Por isso que eu acho que a gente tem que procurar um profissional de confiança Porque tem gente que fica bem volumoso e daí fica muito artificial Nenhum cílio meu caiu até agora como vocês puderam ver Mas ela falou assim que se cair eu vou lá e ela coloca sem problema nenhum Mas muita gente me mandou mensagem falando que o alongamento de cílio faz os nossos cílios verdadeiros caírem E aí que eu levei essa questão pra Fernanda e perguntei pra ela E ela me falou que é mito, gente Não faz os nossos cílios caírem O que acontece é que os nossos cílios Eles vão trocando Sabe? Eles vão nascendo de novo Vão caindo e vão nascendo de novo E ela me falou o tempo, mas eu não lembro Eu acho que de dois em dois meses mais ou menos os nossos cílios vão trocando Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza Tá? Mas eles vão trocando E aí o que acontece é isso A gente vê o cílio cair, o nosso cílio E a gente acha que é por causa do alongamento Mas não é, isso é natural dos nossos cílios Eu ainda não coloquei cílio postiço Eu tô com medo de colocar E na hora de tirar, não sei É, arrancar assim E não passei rímel também Sabe quando você fica tipo assim Você não quer mexer? Eu tô assim, eu não quero mexer Eu achei que ficou muito bonito Parece que eu tô de rímel Mas, gente, não mais foi isso Essas foram as recomendações dela Eu fiz assim, tô evitando banho muito quente Não durmo de bruxos E tá sendo ótimo, eu tô adorando Ela me disse que dura de 45 dias A dois meses E que esse tempo varia De como a gente cuida Então eu não sei quanto tempo meu vai durar Mas eu vou contando pra vocês Já peço pra vocês me seguirem nas redes sociais Me segue lá no Instagram e no Snapchat Vou deixar aqui pra vocês Porque lá eu conto tudo Eu mostrei lá o dia que eu fui Como que é Ela bota uma fita aqui, ó Pra proteger os cílios inferiores E aí ela vai colocando, gente, fio a fio E uma coisa muito legal É que eu achei, gente Eu achava que Colocava tipo O cílio grande do lado dos pequenininhos Mas não, gente, encaixa no nosso cílio Cola na pontinha do nosso cílio Então é um trabalho, assim, incrível Demorou um pouquinho Demorou algumas horas Mas o resultado Pra mim ficou sensacional Pra quem for daqui de Barbacena E tiver interesse em fazer com a Fernanda Eu vou deixar o Instagram dela aqui E vou deixar o Instagram da Dermaclin Que é onde ela atende Aí vocês podem ligar lá E ficar por dentro dos valores E da disponibilidade da agenda dela Se você gostou do vídeo Não se esqueça de clicar em gostei E de se inscrever aqui abaixo Que vai me ajudar muito Um super beijo E até o próximo Tchau